O Seminário Diocesano São Paulo VI, no Rio de Janeiro, realizou a 38ª edição da Festa do Seminário. O evento contou com atividades culturais, religiosas e sociais. A gente vai ver agora na reportagem de Ana Luiz Abreu. Fé, devoção, alegria e uma intensa espiritualidade compartilhadas do início ao fim com todos os participantes são características especiais que marcaram a tradicional festa do Seminário Diocesano São Paulo VI. Com o tema O Coração da Diocese, a festa chega na 38ª edição e reuniu um grande público, especialmente os jovens, em uma programação rica em atividades culturais, religiosas e sociais. A festa foi iniciada com a Adoração ao Santíssimo, presidida pelo Padre Gilberto José. A Juventude Diocesana aproveitou o momento para agradecer ao Pai Eterno pelas graças recebidas e intercedeu por cada jovem presente e suas famílias, também pedindo por um futuro abençoado. A espiritualidade deu lugar à Gincana da Juventude, reforçando a importância da fé e da comunhão. Sob o comando do Padre Tiago Araújo, a Gincana seguiu tendo uma série de provas, que desafiaram os participantes, não apenas fisicamente, mas também intelectualmente, com questões ligadas à fé e à vida religiosa. As equipes foram divididas por vicariatos, cada uma identificada por uma cor e dedicada a um padroeiro em específico. Após as disputas, o vicariato metropolitano, representado pela equipe amarela, foi o grande campeão. Em seguida, foi celebrada a Santa Missa, presidida por Dom Gilson Andrade, bispo de Nova Iguaçu, que deixou uma mensagem especial. Celebrar o Dia do Catequista é sempre uma oportunidade nova de celebrar o próprio chamado, a própria vocação, e recordar o seu papel fundamental na vida da Igreja de todos os tempos. Com o coração aberto, o Haroldo conta a motivação diária em ser catequista. Eu acho que, assim, é o verdadeiro encontro com Jesus, né? Quando a gente faz aquele reencontro com Jesus que a gente consegue ter o querigma, aí é fácil, né? A gente se apaixona. Quem também participou foi o Padre João Victor. Em meio a tantas adversidades, nós brilhamos como a luz do amor de Deus na vida e no coração de todos aqueles que buscam de boa vontade. Que Deus possa abençoar a você, catequista, você que entrega a sua vida, que dedica o seu tempo a poder edificar o reino do Senhor. Que possa abençoar também todos aqueles e aquelas que, de certa forma, estão rezando conosco. O evento fortaleceu a fé de todos que participaram e não apenas contribuiu para a arrecadação de fundos para a formação dos futuros sacerdotes, como também reafirmou o seminário como o verdadeiro coração da diocese de Nova Iguaçu.